O montante transacionado na Bolsa de Dívida e Valores Mobiliários de Angola nesta terça-feira foi de 6.731,6 milhões de quensas, superior aos 2.024,6 milhões de quensas da sessão anterior. Os 12 negócios realizados durante a sessão permitiram comprar e vender mais de 46 mil títulos do Tesouro. A taxa de empréstimo entre bancos para maturidade de um dia Luibor Overnight, apurada nesta terça-feira, situou-se nos 13,99%, o que compara com os 14,72% da semana passada. Trata-se da menor taxa registada desde julho de 2016. De acordo com o instrutivo nº 07-2019, de 5 de julho, o BNA aumentou o valor máximo por operação nas transferências realizadas no sistema de transferência a crédito, o STC, fixando-o em 20 milhões de quensas contra os cerca de 10 milhões de quensas que eram feitos anteriormente. A taxa de câmbio média do quensas registrou uma variação, situando-se nos 345,680 para o dólar e nos 387,578 para o euro. As tensões do Médio Oriente e os cortes de produção da OPEP estiveram ontem a atenuar os efeitos negativos das incertezas sobre o crescimento global e das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, impulsionando o preço do petróleo. O barril de Brent valorizou 0,08% para 64,16 dólares por barril. O banco africano Afrexim Bank anunciou a criação de um fundo para apoio à zona de livre comércio em África, no valor de 1.000 milhões de dólares. O comunicado foi feito no domingo passado, durante a Cimeira Extraordinária da União Africana, que marcou o arranque da fase operacional da zona de livre comércio em África. As bolsas terminaram em alta, impulsionadas pelo setor tecnológico, que avançou 0,54% para 8.141,73 pontos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.